Nós abrimos a edição do DC Notícias Web dessa segunda-feira falando sobre as medidas de combate à covid em Foz do Iguaçu. Nesse final de semana teve lockdown. Após o lockdown deste fim de semana que teve início às seis horas da tarde do sábado e foi até às cinco da manhã desta segunda-feira, Foz do Iguaçu voltou a abrir o comércio e outros serviços. Porém, o novo decreto entrará em vigor a partir de amanhã, terça-feira, até o dia 22 de março. E estabelece novamente um toque de recolher das oito horas da noite até às cinco horas da manhã, restringindo em 30% da capacidade de público para o comércio gastronômico industrial. Também foram estabelecidos horários fixos para que os serviços essenciais, como supermercados e o comércio em geral, funcionem da mesma maneira. O lockdown retornará a partir das cinco da tarde do dia 20 até às cinco da manhã do dia 22 de março. Durante a nova paralisação, mais uma vez apenas os serviços essenciais poderão funcionar e o transporte público será exclusivo para trabalhadores da área da saúde. O prefeito de Foz, Chico Brasileiro, em redes sociais agradeceu pela elaboração da população neste momento delicado da pandemia e fez um apelo para que continuem com as medidas de segurança. Me dirijo mais uma vez aos iguaçuenses, primeiro para agradecer a grande contribuição ontem, dia 14, domingo, porque as pessoas, grande maioria das pessoas de Foz do Iguaçu colaboraram e nós alcançamos o maior índice de isolamento social, mais de 75% de isolamento. Isso é uma grande ajuda. Por isso, peço a compreensão de todos vocês, peço a ajuda de todos os iguaçuenses. Não compartilhem nada, gente. Não compartilhem utensílios domésticos, não compartilhem talheres, não compartilhem tererê, chimarrão, narguile, evite, mesmo dentro da própria família. Não tome medicamentos por conta própria. Qualquer medicamento será respeitado, mas ele tem que ser orientado por um médico. Não vá na farmácia e compre um kit qualquer que estão divulgando por aí. Compre com a orientação do seu médico, ele sabe o que é melhor para você. Por isso, iguaçuenses, quero pedir esse grande apoio para a gente seguir lutando e vencendo essa doença. Conto com seu apoio. Vamos ter mais uma semana de medidas restritivas, mas com certeza nós vamos vencer essa batalha. Nós iremos continuar trabalhando, oferecendo tudo o que for possível para vencer essa grande batalha que é de todos nós.